Vamos lá, fazer o quê, né não? Vamos voltar às nossas gravações. Ferdinando, my brother. Atenção. É... Corta. Corta. Fui, Ferdinando. Eu não consigo. Você não consegue o quê, cara? Eu não consigo. Como é que o povo vai acreditar que eu sou uma estrela sem eu ter um homem pra chamar de meu? Ferdinando, pelo amor de Deus. Ferdinando, que coisa mais ultrapassada, cara. Como assim as pessoas vão ficar achando que... Ah, você precisa ter um homem pra poder ser feliz. A vida depende de um trem. Mas eu sou assim, eu sou romântica. Sem príncipe não tem filme. Ferdinando, a gente precisa conversar. Você veio reatar o nosso namoro? Eu vim dizer que eu aceito a sua proposta. Fiado. Então eu estou oficialmente namorando o Ricardo Toazzi. De mentirinha. E eu quero os meus 20% em barras de ouro, que valem muito mais do que o dinheiro. Ah, que ótimo. Vamos começar então ensaiando o nosso beijo técnico? Vem. Não, não, não. Para, o que é isso, Ferdinando? Olha o protocolo, estamos em tempo de... Olha as normas da empresa. Vamos gravar. Deixa de ser estraga pra você. Ferdinando, vamos gravar. Atenção, vai para a sua posição. Senta ali no sofazinho, vai lá. Atenção, que eu vou gravar. Vem, vem, vem. Senta aqui no sofá comigo. Mas é porque tem o distanciamento. Tem, mas senta aí, queridão. Isso aí. Isso, isso. Atenção, luz, câmera close e... Ação! A gente se conheceu no arpoador. A lua iluminava o meu corpo e ele, quando viu, ficou gamado, né, mozão? É. Aí eu comecei a contar a história da minha vida, me comovi, comecei a chorar e ele... Ele pegou um lenço. Eu lembro que ele pegou um lenço do bolso, do bolso, foi do bolso, né? E começou a me dar o lenço pra enxugar minhas lágrimas. E foi com o tecido desse lenço que eu confeccionei a primeira blusinha da bicha que o meu. Né, mozão? Com certeza. Ah, não, gente. Assim não dá. Corta, corta, corta. Porque ele é de uma frieza, ele não contracena comigo. Eu não consigo. Eu não consigo ser da sua falsidade que você faz. Falsidade? Gente, vamos... Eu merecia contracenar com um Brad Pitt, meu amor, tá? Eu queria ser dirigida por um Almodóvar, por um João Fonseca. Não vocês. Cansei. Cansei do quê? Cansei de vocês. Estão demitidas. Fora daqui! Fora! Tá? Porque se Lady Gaga conseguiu gravar um clipe pelo celular, eu também consigo ser genial. Tá? Ferdinando sai. Ferdinando sai. Não, mas espera aí, Ferdinando. Espera um pouco, Ferdinando. Você tá muito nervoso, velho. Ô, peraí, peraí, peraí. Ô, Lacraia, foi isso mesmo que eu vi? Eu entendi mesmo. Ele demitiu nós dois de uma vez só. Olha, rapaz, eu já tinha ouvido falar em Pittie de Diva, mas eu nunca imaginei que fosse assim, viu? A gente tem que dar o truco. Ô, Thomas, o que você tá querendo dizer com isso? Você tá querendo dizer que dar o truco é a gente boicotar os vídeos do Ferdinando? É, eu não quero saber. Irmão, ele humilhou a gente, irmão! Eu tenho uma ideia melhor. Vem comigo. Não, tosse, tosse, tosse! É que aqui eu venho comigo, não sai, tem que abrir, encher o palco. Aí a gente tem por aqui, ó. É, vai me contando a ideia, isso. Meu Deus, eu tenho uma ideia melhor. Ai, anda, vai, me dá isso aqui logo. Dá isso aqui logo, bora! Ô, Cacau, eu tô vindo pra cá porque o banheiro é onde tem a melhor acústica da casa, entendeu? Eu tô falando isso porque eu fui baqueta de ouro durante três anos seguido no Carnaval da Série D. Não é à toa, Tietê. Entendi, entendi. A gente pegava e... Né? Tietê, calma, calma. Também não é assim. Tu tem que pegar a baqueta com cuidado, com carinho, entendeu? Carinho. Tem que tratar ela com respeito, né? Você é muito gulosa, Tietê. Ah, isso é mesmo. Eu tenho uma gula que não cabe nem mesmo. Tá, mas aí vamos... Peraí, peraí, Tietê, olha só. Tem que ir no ritmo. Do jeito que eu te ensinei na portaria. Vai, ó, vai. Ih... Ah, você é muito mole. Eu não conheço gente que bate assim, não. Os garotos que eu conheço é rebate forte. Tu não tá sentindo a baqueta, não, Tietê? Eu não tô sentindo ainda, não. Canta pra mim, canta pra mim tocar, vai. Então você me acompanha aí, vai lá. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse seu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Ah, é GP? Não, pelo amor de Deus. Com o meu mexilão, fica mexilando. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, não.